Olá, meu amor, como é que você tá? Espero que ótimo, espero que ótima. A gente tá aqui gravando, cumprindo todas as regras aí do coronavírus, né, pessoal? Que isso é muito importante. E hoje a gente veio falar pra vocês top 10 ações que estão consideradas aí baratas no mercado, né? Que estão com preço abaixo do valor patrimonial, de fato, que elas têm. Mas antes a gente vai pedir o seu like, por quê? Porque a gente sabe que você é uma pessoa bacana, que também quer saber isso. Compartilha esse vídeo com as pessoas que estão interessadas. E, gente, não esquece que é muito importante, ativa o sininho pra você receber novos vídeos do nosso canal. A gente fez aqui um estudo, a gente colocou as 10 empresas, mas antes eu preciso que você entenda o que é, de fato, o patrimônio líquido da empresa, tá, gente? Quanto a empresa vale, de fato. O que é patrimônio líquido? São os ativos que a empresa tem, ou seja, o que ela ganha, né? Pode ser também equipamentos, imóveis, a receita, né? O que ela ganha, de fato. Menos os passivos, que é o que ela gasta, né? Dívidas, pagamento de fornecedores. E aí a gente tem o resultado do patrimônio líquido. Ativos menos passivos, que é igual patrimônio líquido. Entendido isso, a gente vai falar agora, de fato, o que é o P sobre VPA. Ou seja, o preço da ação sobre o valor patrimonial de cada ação. Quando a gente fala valor patrimonial de cada ação, a gente tá falando justamente desse patrimônio líquido. Vou dar um exemplo aqui prático de uma casa, tá bom, pessoal? Pra ficar mais claro aí na cabeça de vocês. Vamos supor que a minha casa aqui vale 40, né? Vale 40 e você tá me falando que você vai me dar 30. Ou seja, você tá me dando um valor abaixo do que a minha casa vale. Então a gente fala que a ação está barata. O preço da ação está custando menos do que o valor patrimonial, certo? Agora, se eu tenho a minha casa aqui, tá valendo 40 e você me dá 40, ok. Você tá me dando um valor justo, a casa vale 40 e você tá me oferecendo 40. Agora, se a minha casa vale 40 e você tá me oferecendo 60, significa que você tá me pagando mais do que vale a casa. Então aquilo, isso significa que está caro. Eu tô deixando aqui pra vocês, explicando a fórmula, mas se você entrar no relatório aí, nos informativos da empresa, já vem, né, esse dado específico, a empresa tem que fornecer. E também, pessoal, tem o site que a gente vai deixar aí pra você, www.fundamentos.com.br, que eles apresentam todos os indicadores aí das ações. E lembrando, pessoal, a gente aqui não recomenda, a gente aqui só orienta, a gente mostra dados e que vocês têm sim que estudar cada empresa e saber o que de fato ela faz e se te interessa ter essa ação na sua carteira, tá bom, pessoal? E mais um detalhe, não avalie o preço de uma ação só por esse indicativo, tá bom, pessoal? Eu não uso só esse indicativo e a maioria das pessoas usam outros indicadores também. Inclusive, a gente vai deixar um relatório aqui na descrição do vídeo, que foi feito aí pela nossa patrocinadora Levante Investimentos, que fala quais são os indicadores que você deve levar em consideração para avaliar uma ação. Coloca aí na descrição pra gente, tá, Catoche? É gratuito, pessoal, não custa nada. Então, pessoal, explicado isso pra vocês, o que que acontece? A gente separou aqui 10 empresas, né, pra vocês entenderem que elas estão precificadas abaixo. Agora, gente, lembra sempre, o que tá barato, pode ficar mais barato. Tem que avaliar outros indicativos, tem que avaliar a empresa como um geral. Então, vamos começar? Em décimo lugar, a gente trouxe aqui a Sanepar, que eu já falei que ela é uma queridinha da minha carteira, ela faz saneamento básico e fica, né, é líder de mercado aí em Curitiba. O valor patrimonial da Sanepar na data de hoje que a gente está gravando, coloca aí na tela, Catoche, dia 7 de abril, está com VPA em 1,07. E a Sanepar é uma ótima empresa, com bons fundamentos. Ela teve uma desvalorização de 32,23% com aí a crise do coronavírus. Em nono lugar, a gente trouxe um banco que é consolidado, que é o Santander, que tá com VPA de 1,02. Gente, Santander é um banco consolidado, com boa saúde financeira. E o VPA tá 1,02, que pra nós sofreu impacto 5 coronavírus, teve uma desvalorização de 42,38%. Em oitavo lugar, a gente trouxe a transmissão paulista, né, ela que faz aí transmissão de eletricidade, que está com VPA em 0,95, abaixo de 1, abaixo do valor patrimonial de fato que ela tem, e teve uma desvalorização de menos 14,30%. Em sétimo lugar, a gente tem a Energias Brasil, que é uma empresa que a gente ouve muitas pessoas falarem de energia elétrica. Ela tá com VPA em 0,92, então tá abaixo do valor patrimonial. Ela teve uma desvalorização de 26,85%, aí com a crise, né, o impacto na B3 por conta do coronavírus. Em sexto lugar, a gente trouxe a Randon, né, gente, que é uma empresa também consolidada. Você muitas vezes vai andar e vai ver nas ruas embaixo lá, Randon. A Randon faz autopeças, ela faz reboque, semi-reboque pra caminhões. É uma empresa consolidada, sim, e ela está com VPA em 0,85. Ou seja, está precificada abaixo do valor patrimonial. Ela teve uma desvalorização de menos 29,86%, pessoal. Afinal de contas, a gente teve uma paralisação aí de caminhões, né, e a Randon faz peças pra caminhões, carretas, enfim. Como a gente tá com essa paralisação, ela teve uma desvalorização, sim, grande. Em quinto lugar, a gente trouxe o Banco do Brasil, né, pessoal, que é o banco que tem o maior número de correntistas. O Banco do Brasil tá com VPA em 0,81. Tá bem abaixo aí do valor patrimonial. Teve uma desvalorização de menos 44%. Aí eu te pergunto, o Banco do Brasil, que é consolidado, será que ele teve, em pouco tempo, uma desvalorização de 44%? Vale a pena ter na carteira? Fica aí a pergunta pra você. Em quarto lugar, a gente trouxe a CEMIG, que fica em Minas Gerais. Ela faz geração, distribuição e transmissão de energia elétrica. E ela também tem uma empresa que faz aí a extração, né, e venda do gás natural. Terceira maior geradora de energia aqui no país, ou seja, é uma empresa consolidada? Sim, né, gente? É uma empresa de setor perene? Sim. E ela está com o VPA em 0,78. Ou seja, ela está abaixo do valor patrimonial. Ela teve uma desvalorização aí de 37,13%. E aí eu te pergunto, setor perene, uma boa empresa, apresentando aí um VPA de 0,78. Pra mim é um pouco exagerado essa desvalorização, um pouco num curto espaço de tempo? Pra mim sim. Em terceiro lugar, a gente trouxe a Petrobras, né, gente? A Petrobras, todo mundo sabe, é uma blue chip aí que faz a extração de petróleo. Vem fazendo uma boa governança, mudou a governança, né? E ela está com o VPA em 0,69, tá precificada abaixo. Ela teve uma desvalorização enorme, que foi de menos 45,66%, porque a gente também tá tendo aí, né, pessoal, a guerra do petróleo, Arábia Saudita e Rússia, que também faz com que o valor da Petrobras caia. Em segundo lugar, a gente trouxe a JHSF, muitas pessoas falam, é uma construtora, inclusive que eu gosto muito, porque faz vários projetos aí solidários, né, pra saúde, pra educação. JHSF é uma construtora, lembrando, para empreendimentos de alta renda, shoppings, prédios, enfim. A JHSF, ela está com VPA de 0,66, bem abaixo aí do valor patrimonial. Ela teve uma desvalorização de menos 51,89%, que teve uma desvalorização bem alta. E em primeiro lugar, tem uma empresa que eu gosto muito dela também, tem mais de 100 anos aí de história, que é a Gerdau, né, gente? A Gerdau, gente, que tem mais de 100 anos aí de história, né, pioneira, né, do aço, tá no ramo de siderurgia, é uma empresa consolidada sim. E eu queria deixar também aqui claro que a Gerdau está ajudando, junto com outras empresas, nessa situação do coronavírus. A Gerdau está construindo aí, junto com outras empresas, novos leitos no Hospital Municipal de M. Boimirim. E a Gerdau está com VPA em 0,17. Olha o impacto que a Gerdau sofreu, que foi uma desvalorização aí de menos 50,31%. A Gerdau, que é uma empresa que tem bons fundamentos, precificada aí a 0,17, bem abaixo o valor patrimonial, né? Então é isso, né, pessoal? A gente trouxe pra vocês as top 10 ações que a gente vê que o VPA está baixo, que valem muito, são empresas que vale a pena você estudar. Lembre-se, pessoal, estude muito bem o que a empresa faz, se você vai se interessar em colocar ela na carteira, se você, de fato, quer ser sócio dessa empresa. Tá bom, gente? Estamos deixando também aí na descrição um link que você pode acessar gratuitamente, feito pela Levante Investimentos, de como avaliar os dados indicadores aí, dados importantes pra você comprar uma ação. Comenta aqui embaixo com a gente se você já tem essa empresa na sua carteira, ações dessa empresa na sua carteira. Se você tem outras ações, né, compartilha aqui com a gente que você acha que o VPA está baixo. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo. Se cuidem. Voa, Brasil! Um beijo de luz e fiquem com Deus. Tchau, tchau!